O acidente aconteceu no final da tarde aqui na ponte sobre o Rio Madeira, localizada na BR-319, onde uma carreta tombou aqui no início da ponte. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria dito que havia pego a carga de óleo em um posto e que apenas atravessaria a ponte para deixar do outro lado, num local bem próximo. No momento em que ele começou a subir aqui na ponte, já no início, a carga começou a se desprender e as caixas começaram a cair. Como eram muitas, o caminhão acabou virando para o lado direito, vindo a tombar. O motorista conseguiu sair ileso de dentro do veículo, conseguiu tirar o cinto de segurança e sair de dentro da carreta. E as caixas continuaram a cair. Nesse momento, vários veículos começaram a passar aqui por cima da ponte e viram toda a situação. E alguns populares ficaram sabendo do que havia acontecido. E o que foi que aconteceu depois disso? Vários populares vieram aqui na ponte e começaram a saquear a carga. São várias pessoas que vieram até aqui. Tanto de moto quanto a pé, pessoas de bicicleta colocaram ali as garrafas de óleo dentro da sacola, outras levaram caixas inteiras. E devido à situação, o motorista infelizmente não pôde fazer nada e ficou apenas observando a carga ser levada pelas pessoas. Aí no momento, a polícia militar, juntamente com a polícia rodoviária federal, foram acionadas, vieram aqui no local e conseguiram conter um pouco os ânimos dos populares. Mas ainda assim, mesmo com a presença da polícia, os populares não se intimidaram e ainda assim continuaram levando a carga de óleo. De acordo com informações apuradas, equipes do corpo de bombeiros vieram aqui na ponte para poder fazer a limpeza aqui no local. Como a carga era de óleo, a pista estava escorregadinha. Então, para evitar que outros acidentes acontecessem, e até mesmo mais graves, eles fizeram aqui a limpeza na BRX, em cima da ponte, bem ali no início. E como a gente pode ver, nós vimos agora aqui no local, e de longe a gente percebe que a pista realmente está seca e está limpa. Agora, essa situação do motorista, que vai ter que ver como é que vai ficar aí a questão da carga, principalmente do valor que foi levado aí pelos populares. Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônio, gente.